Música Se você for, vou te esperar Um pensamento que só fica em você Naquele dia, um algo mais Algo que eu não poderia viver Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender Me pôs meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida demais Pedi alguém pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos E na minha memória Pedi alguém pra trazer você pra mim Vou e tu traz você de novo Vou e tu faz o meu mundo novo E voe por todo o mar E volte aqui E voe por todo o mar E volte aqui O meu peito O meu peito E o meu peito Mudou a minha vida E mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos e na minha memória Pedi ao vento pra trazer você pra mim O vento traz você de novo O vento faz o meu mundo novo E corre por todo o mar Volte aqui E corre por todo o mar Volte aqui pro meu peito 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 Amém.